No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, eu acabei de gravar outros vídeos, mas quando eu comecei a olhar no Twitter agora há pouco quais outros temas eu poderia falar, eu vi que a hashtag Somos Todos Bolsonaro, como o Gabriel vai mostrar pra vocês aí, está lá entre as tags mais faladas no Twitter, está nos Trend Topics. E tem cada absurdo que vocês vão rir. Eu vou ler pra vocês aqui alguns tweets e vou pedir pro Gabriel censurar o nome das pessoas pra que eu não seja processado. Mas só pra vocês terem noção dos absurdos, uma das mensagens aqui é de uma moça que se diz transexual e acha injusto transexuais competirem com mulheres ou terem uma vida igual das mulheres. E não dá pra entender esse tipo de postagem. Ou esse perfil é falso, ou essa pessoa tá falando isso basicamente pra aparecer. Mas também pode não ser, porque a gente sabe que o gado bolsonarista basicamente faz tudo que o chefe da boiada manda. Ele manda a boiada ir pra um lado, a boiada vai. Ele manda a boiada ir pro outro lado, a boiada vai. Então vamos seguir, vamos falar sobre isso no vídeo. Lembra você que se gostar do vídeo, lá no final eu queria pedir que você deixasse like só acesse aqui, ó, do Ciaveste não, só acesse aqui, ó, lojadohistoriador.com que por apenas R$39,90 vocês adquirem as camisas e me ajudam também a me manter independente aqui na plataforma do YouTube. Pois bem, meu povo, a gente viu que muitas pessoas começaram a criticar as posturas do Bolsonaro ultimamente, inclusive até veículos de comunicação agora estão pedindo o impeachment do Bolsonaro e o gado provavelmente através das MAVs, né, das milícias virtuais, começaram também a trabalhar. Só pra vocês terem noção, é tanto print absurdo aqui que eu tive de tirar alguns prints aqui pra mostrar pra vocês. É óbvio que eu vou pedir pro Gabriel censurar alguns prints porque as pessoas podem querer depois me processar aqui se eu mostrar a imagem delas. Ou também podem ser robôs, né, que estão sendo utilizados aí pelas milícias bolsonaristas basicamente pra poder enaltecer o nome do ídolo delas, que é o Jair Messias Bolsonaro. Mas tem todo tipo de absurdo aqui nessas postagens. Eu vou começar mostrando aqui pra vocês e vocês, assim como eu, de certo modo, vão rir, mas também vão ficar chocados porque é absurdo o que essas pessoas estão falando e defendendo na rede social. Tem gente, por exemplo, defendendo que meus filhos nunca tomaram vacina, estão aqui super saudáveis. Outros, ah, querem derrubar o Bolsonaro, mas a gente está aqui pra lutar por ele. É um monte de coisa absurda. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui que vocês vão ver. Tá aí, ó. Outra compartilhou essa imagem com essa legenda em cima. Governo que está dando certo, que luta pelos valores da família, pelos valores cristãos, tem todo o meu apoio, hashtag Somos Todos Bolsonaros. Tem tanta mentira nessa postagem aqui que a gente tem que explicar uma por uma. Primeiro, o Brasil não está dando certo, tanto que até os investidores estão começando a ter medo do Brasil Bolsonaro. Por quê? Porque apesar de Bolsonaro promover as reformas que eles queriam, o Brasil está ficando muito instável politicamente e isso é ruim pro mercado financeiro. Então os investidores ficam com medo de botar dinheiro aqui no Brasil e não querem botar. Ele disse também que luta pelos valores da família. Que família? Quais valores de família? Porque a gente sabe que o Jair Messias Bolsonaro já está aqui no terceiro ou quarto casamento. A gente sabe que a situação entre os filhos ali também não se dá muito bem. É só você lembrar daquela postagem feita no WhatsApp pelo Eduardo Bolsonaro, criticando o Jair Messias Bolsonaro quando comparava ele, por exemplo, ao Jair Renan. Postagem bem antiga, inclusive. Pelos valores cristãos. Que valores cristãos? Deus não pregava ódio e morte aos adversários. Deus é amor. Cristo também é amor. Sem falar também que estava lá Carla Zambelli, cristã ortodoxa. Estava lá o Sérgio Moro. Estava lá o Abraham Weintraub. Estavam lá a mulher do Moro. Todos numa loja maçônica que é considerado pela igreja católica uma crença pagã. Tá? Então como é que vocês querem dizer que esse vagabundo que está aí ocupando o cargo de presidente, parasitando sim o nosso povo, é alguém que pensa no povo? Tem todo o meu apoio. Seu apoio pra quê? Pro dólar quase 5 reais, a gasolina mais de 5 reais. É isso? Pobre fora da faculdade, pobre sem poder viajar, pobre sem ter emprego, sem ter salário, sem ter direito. É isso que você quer? Outra postagem aqui, ó. A única e verdadeira direita tem o único representante no Brasil, a saber Jair Bolsonaro. Exatamente como acontecia na Alemanha lá da década de 30, que a gente não pode falar os nomes aqui porque o YouTube boicota, né? Mas que Hitler governava a Alemanha. Só existe o único representante da Alemanha, o Führer. Por isso que aconteceu o que aconteceu na Alemanha. E tá aqui na imagem que ele postou aí do seguinte, ó. Capitão, nenhum soldado desistiu da batalha. Estamos com você até o fim. O problema é que o capitão abandonou um monte de soldado pelo meio do caminho, né? Outra postagem, que é essa aqui eu vou pedir pra Gabriel também censurar, inclusive, a imagem da pessoa. E tá aqui, ó. Isso aqui foi respondendo a um post que teve lá no Twitter, que eu não coloquei aqui, mas foi também um post de crítica, por exemplo. Atletas transexuais que competiam, por exemplo, com meninas, né? Atletas transexuais mulheres que competiam com mulheres também. E pra mim, na minha opinião bem sincera, essa pessoa que compartilhou isso aqui, ela provavelmente não é transexual. Porque se ela for realmente uma transexual, ela vai saber que quando se faz o tratamento, por exemplo, pra poder acontecer a mudança de sexo, você faz um tratamento hormonal. E os índices de testosterona vão diminuindo e o percentual de hormônio feminino vai aumentando. Então, não é uma injustiça. Inclusive, a própria ciência explica isso. Até em relação à ciência, tem opiniões diversas. Não tem opinião determinada que afirme que os transexuais tenham vantagens, por exemplo, por serem transexuais. Outra postagem é o seguinte aqui. No meio do caminho, se tem o senhor Jair Bolsonaro e nós, seus soldados incansáveis, vamos lutar até o fim pelo Brasil. Que Brasil, sua maluca? Que Brasil, minha amiguinha? Que Brasil? Seu país tá indo pra merda. Eu espero, inclusive, que isso aqui realmente seja só robô. Porque se for gente, o Brasil tá vivendo um walking dead da vida real. Um monte de zumbi que sai lá atrás do presidente, seguindo o que o presidente quer. Independente do que ele tá fazendo, seja positivo ou negativo pro nosso país. E ainda tem a postagem dela aqui, repetindo uma fala do Bolsonaro, né? Não querem acabar comigo, querem acabar com o Brasil. Eu só estou no meio do caminho. É sério, Bolsonaro. Você não está vindo no caminho pra quem quer destruir o Brasil. Você é a destruição do Brasil. E aí vem outro zumbi aqui fazendo alusão às manifestações que derrubaram a Dilma. Só que agora é o oposto, pra apoiar o Bolsonaro. No dia 15 de março, o povo de bem irá para as ruas novamente. Estão querendo aplicar um golpe de Estado contra o governo do nosso presidente Jair Bolsonaro. E nós não iremos permitir. Hashtag somos todos os Bolsonaro. Gente, quem é que quer aplicar um golpe de Estado nesse incompetente que todo dia se sabota? Quem é? É o próprio vagabundo do Jair Messias Bolsonaro. E manda, Moro, a PF me investigar porque eu chamei esse vagabundo de vagabundo mesmo. O cara que não trabalha, não faz porcaria nenhuma, basicamente vai todo dia de manhã falar besteira em frente a um muro, em frente a uma cerca, achando que é um popstar. E sugando o dinheiro do povo, de gente como eu, que trabalha todo dia, dorme 3, 4 horas por noite, pra poder botar comida em casa e ver um vagabundo desse aí usurpar o nosso dinheiro. Agora, ó que nível a gente chegou. O brasileiro tá pedindo pra que o Bolsonaro continue, porque o governo tá maravilhoso, com a gasolina a mais de 5 reais em alguns Estados, o dólar em recordes aí, batendo recordes, né, já nesse final de semana, por exemplo, agora na sexta-feira, fechou a quase 4,40. Desemprego no Brasil não está diminuindo, tá? O que tá aumentando, inclusive, é o número de pessoas que desistiram de procurar emprego porque não conseguem, e aí viraram empreendedores, entregadores do iFood, motorista do Uber. É isso que o Brasil tá virando com o Bolsonaro. Sem falar que você e eu, logo, logo, não vamos nem poder ter poder de compra. E vocês que tanto abriu a boca, ah, a Bolsa chegou a 117 mil pontos, recorde! Ah, a Bolsa chegou a 120 mil pontos, recorde! A Bolsa está em 113 mil pontos e em queda livre. E vai continuar caindo, ser esse presidente de merda, continuar falando bobagem e vocês aí, bando de tapado, continuarem apoiando esse presidente competente. E também, a outra possibilidade que eu levantei aqui é que esse povo todo seja rico, porque rico tá cagando pra pobre. Quanto mais caro tiverem as coisas, melhor, porque o rico pode pagar, o pobre não, e aí os ambientes que eram só de ricos vão voltar a serem exclusivos. A gente não vai mais se misturar com gentalha. Eu queria pedir a opinião de vocês aí sobre o gado e comentasse aqui embaixo o que vocês acham, por gentileza. E queria pedir também que se gostou desse vídeo, compartilha, curta, se inscreva no canal. E como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina pra Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos aí, porque eu já fui! Fica assistindo os vídeos aí, porque eu já fui!